Bom dia meus queridos, tudo bem? Olá, bom dia pra vocês do canal JV Perfecções Moda, né? Estamos aqui mais uma vez fazendo a gravação pra vocês, meus amigos, que nós estamos aqui na jornada, estamos aqui sem parar. Estamos aqui pegados naqueles trem lá que eu mostrei pra vocês, é jaleco, agora parece que a mulher vai fazer umas máscaras. Aí eu tô aqui na jornada, cortando aqueles elásticos aqui pra colocar no jaleco, né? Mas é uma saudade de vocês, viu galera? Você do canal JV Perfecções Moda, estamos aqui de volta de novo. Alegria de ver vocês, tipo assim, assistindo meus vídeos, ver vocês sempre deixando o like lá, se inscrevendo no canal, né? Mas é uma alegria, graças a Deus. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui a tarefa que eu peguei hoje. Uma tarefa grande, galera, viu? Não é pouco não. A tarefa é a tarefa de... Rapaz, eu tô aqui com meus rins e chega a tá doendo. Tanto cortar aqui pedaço de elástico aqui pra poder colocar no jaleco, né? Porque nas mangas, assim, no pulso, né? É colocado... Colocado elástico, né? Nos pulso do jaleco. Então, a gente... Sempre... Foi na semana passada que eu falei pra vocês que eu gravei um vídeo. E até hoje nós estamos indo fazendo jaleco ainda, até hoje. Muita peça, galera. Peça demais, é muito trabalhado. É um trem... Deixa eu ver se é um trem que eles querem pagar barato, mas é trabalhado demais. É muito trabalhado. Mas é assim mesmo, né? Mas é melhor do que ficar parado. Ganhar esse trocadinho. Pra poder ir ajudando no feijão, no arroz, né, galera? Pois é, então nós estamos breados, galera. Breado, breado, breado no jaleco. Aí, eu creio que hoje ou amanhã nós fazemos a entrega do jaleco, das 1.500 peças. Aí a gente tá pensando já de pegar umas máscaras, né, pra fazer. Porque aqui no estado de Goiânia, aqui de Goiás, aqui, o prefeito, o governador, né? Ele parece que vai permitir abrir todos os comércios, mas ninguém vai ficar sem usar máscara, né? Todo mundo vai usar máscara. Então, aqui vai ter muito trabalho, né, assim, pra poder fazer máscara, né? Que diz que quem for pegado na rua sem máscara, é R$30,00 a multa, né? E se não pagar, olhar pra ver se faz até preço, né? Então, tipo assim, ele vai liberar, ele vai mostrar um decreto, tá? É um decreto pra poder, tipo assim, liberar o trabalho pra todo mundo. Mas também ele quer ver todo mundo usando máscara, né? Então, aqui em Goiânia, aqui, é, tipo assim, vai ter muito trabalho, né? Que pena que eles querem pagar muito barato pra fazer essas máscaras. Muito barato. Mas, é, tipo assim, não tem outras opções pra gente fazer, né? Aí a gente vai pegar, baratinho ou não, mas a gente vai pegar pra poder... É, escapando por aí, né? Até as coisas melhorar mais. Que as roupas que a gente tava pegando, saia, vestido, brusas, parou, né? Agora é só, o trabalho é só máscara e esse jalé pros médicos, né? Mas é assim mesmo, a gente vai em frente, a gente não vai desistir, não. Estamos aqui sempre gravando um vídeo pra vocês, viu? É, bom dia pra vocês. Como vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Vocês já receberam já o dinheiro do governo, já? Já receberam os R$600, já gastaram, já? Pois é, galera, vou mostrar pra vocês aqui a minha tarefa do dia a dia, tá bom? Aqui, ó, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá um tanto de elástico aí, ó. Tá vendo aí? Isso aí tudo é elástico, ó. Olha o tanto aí. Aqui tudo é elástico. Vocês viram aí, né? Olha o tanto aí, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha o tanto aí. Ó. Ó. Ó o tanto de elástico aí. Elástico demais, menino. Tá vendo aí, né, ó? Pois é, meu amigo? Então tá bom. É... Depois a gente vai fazer outra gravação pra vocês, né? Tô aqui... Ó o tanto aqui, ó, galera. Não sei se vocês viram direito, ó. Aqui tudo é pedadinho elástico, aqui, ó. Aqui, ó. Tudo é pedadinho elástico. Pois é, meus amigos? Então tá bom. Depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês, tá bom? E... Sempre a gente tá aqui gravando um vídeo pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Um abração pro seu amigo, tá bom? Tchau. Tchau.